Muitas são na Norte Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sou mineriano, sou do que sua abaração Vem, me partimos de oitão A Norte A Norte Não tem pra ninguém Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem